Fala, abençoados! Ian Tavares pra mais um vídeo de dicas, pessoal. Vai receber uma indenização de 115 mil reais, 120, 150? E a carta é da Franco Pereira, consultoria jurídica. Opa! Espera aí, será que isso é verdade, pessoal? Será que isso não é golpe, não? É isso que eu vou estar te mostrando no vídeo de hoje. Um amigo me enviou uma carta e chegou na casa dele com os dados de alguém que iria receber essa suposta indenização. Sendo que a pessoa que iria receber já não faz mais parte deste mundo, já faleceu. Então ele quer saber se é verdade essa indenização. E é isso que eu vou te falar no vídeo de hoje. Então, pessoal, antes da gente ir para o vídeo, tem alguma coisa que você está desconfiado que é golpe? Tem algum golpe novo na praça que você está sabendo? Me manda no Instagram, pessoal. Eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo, no meu Instagram. Vou colocar aqui também, aqui do lado. Aqui. Pode estar me mandando lá, que a gente vai analisar e vai postar o seu vídeo. Porque nós temos uma playlist no nosso canal que tem ajudado muitas pessoas a não cairem em golpe. Porque quem é desse canal, quem faz parte do canal Dicas do Ian, não cai em golpe. Então, sem mais demora, vamos direto para o vídeo. Vem comigo. Então, pessoal, estou aqui com a carta, tá? Mostrando aí para vocês. A carta está em nome de José Ribamar Arruda Félix, tá? Tem o endereço aí da casa do amigo. Essa correspondência aí que foi entregue pelos Correios. E o amigo ficou desconfiado porque estava em nome do falecido sogro dele para receber uma ação indenizatória. O prazo para entregar, para entrar em contato de cinco dias úteis, pedindo para eles entrarem em contato com o consultório de advocacia. E essa aqui é a carta, pessoal. Como vocês podem ver aqui, tá aí, ó. Franco Pereira, consultoria jurídica. E essa carta eu já venho dizer para vocês nesse exato momento que é um golpe, tá? Como vocês podem ver, ó, lá de São Paulo. Eles fazem como se fosse uma carta autêntica, verdadeira, tá? O juiz titular de direito da primeira vara, de falências e recuperações judiciais de São Paulo e parará, parará, parará. Vamos lá para baixo, ó. É... Distribuição de nove do seis de dois mil e... Parece ser dois mil e oito, né? Data do depósito, dois mil e dezessete. Valor indenizatório, cento e dezesseis mil quatrocentos e vinte e cinco reais, oitenta e cinco centavos. Com correção em setembro de dois mil e vinte e três. Tem o horário ali. Colocar ali o nome de um advogado. Provavelmente, esse advogado não existe. E eles estão aplicando esses golpes com idosos, com pessoas que provavelmente estão precisando muito de grana, né? É... Hoje em dia, o brasileiro, ele é endividado. Muitos dos brasileiros e... Quem não quer uma grana dessa, né? Então, o que que eles fazem, pessoal? No momento que você entra em contato com eles, pra receber esse valor aqui, ó. Cento e dezesseis mil reais. Eles dizem que pra você receber, você tem que pagar dez mil reais. Pra poder estar liberando esse valor. Muitas pessoas desesperadas acreditam e acabam fazendo esse depósito no valor de dez mil reais e tomam golpe. Pessoal, não tem que pagar nada. Isso aqui é golpe. Se você receber uma correspondência dessa, descarta, porque isso não é verdadeiro. Ah, mas Ian, como eles descobriram o meu endereço? Como eles descobriram que um parente meu que já é falecido tinha um valor pra poder receber? Não sei, pessoal. Não sei informar. É... Provavelmente, são pessoas na área de informática que têm acesso aos dados de algumas pessoas dentro do... Dentro de meios jurídicos e que sabem que têm ações para receber. Então, como eles sabem que a pessoa tem uma ação, não, uma indenização pra poder receber, eles fazem esse teste. Mandam essa carta pra ver se cola pra poder dar o golpe. Então, pessoal, tem que ficar muito atento, tá? É... A esse tipo de coisa. Espero ter ajudado a vocês aí. Compartilha esse vídeo, pessoal. Porque tem ajudado muitas outras pessoas a não caírem em golpes. Nós temos uma playlist lá no nosso canal, tá? Lá no nosso canal, você vai lá, temos uma playlist só de golpes. A gente tá sempre deixando atualizado vocês. Quem é do canal Dicas do Ian, não toma golpe. Vou ficando por aqui. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.